Shorts Dubbing, boa noite Cassiano, boa noite Shorts. Como fica tranquilo com a Nelgrid, sendo ela uma empresa nova na B3 e caindo já 60% em relação ao preço do IPO? Eu fico tranquilo que o preço do ativo é reflexo psicológico dos investidores, que geralmente é estável como o psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo. Então assim, o preço do ativo não é a parte que me preocupa. A parte que me preocupa é o operacional financeiro, é a estratégia da operação, é o setor de como está indo. A operação ali vem com a operação financeira muito bem, é caixa líquido. Tem um CEO novo que está vinculando a operação às partes que mais rendem, que deve ser um movimento bem positivo em médio e longo prazo, vinculado a um setor que é muito necessário, que é gestão de supply chain, de cadeia de suprimento. Inclusive tenho visto várias matérias de várias operações ali ampliando o foco nisso. A Nelgrid deu dados hoje, se não me engano, não sei se foi para o CNN Money ou se foi para a CBN, mas está começando a ganhar, inclusive eles pronunciaram Nelgrid. Eu fiquei todo assim, tipo, sério que é a empresa? Aí está indo em uma direção muito positiva. Então assim, primeiramente, estou tranquilo porque o preço quer dizer zero e o fato da empresa ser nova na B3 só vem para reforçar. O preço quer dizer zero. O fato dela ser nova na B3 não deveria ser relevante. Deveria ser relevante a operação financeira, a tese de investimento e o andamento da empresa. O resto ali é picuinha. Não quer dizer lhufas. É o psicológico do investidor. Vai fazer diferença se daqui a pouco o preço dela estiver em 15 reais. Não vai fazer diferença, certo? O preço não faz diferença nenhuma. No curtíssimo prazo. Aquilo ali é reflexo do psicológico do investidor. Não a operação é reflexo do preço, certo? A operação é o que a operação é. A empresa caiu 60%. A empresa continua dando lucro e operando bem e blá, blá, blá. Aí ele continua. Dizem que a gestão é duvidosa. A lot of people are saying... Se eu for me ligar em tudo que dizem por aí, eu não consigo viver aqui. Então assim, dizem que é dizer zero, certo? Pô, pega... Por favor. Alguém acompanhou o governo do Trump aqui? O governo do Trump era asneira, atrás de asneira, com ele falando. A lot of people are saying... Muita gente tá dizendo. E era assim, ó, mentira absurda. Mentira absurda. Não precisa ir muito longe. A questão aqui com a fraude, com a eleição, com a validade da urna eletrônica. É a mesma coisa. Muita gente tá dizendo. Eu escutei direto. Muita gente disse que votou em X e apareceu o outro. Ah, por favor, certo? Aí ele fala, o dono Miguel Abuabi, imagina, fundou a data sua, abriu capital e rapidamente vendeu e vendeu. Dizem que a gente... É, eu não sei dessas histórias, mas assim, eu não me perco nessa futricação, tá? Então, dizem que a via... Vai falir? Dizem que a Minerva ia quebrar. Dizem que não sei o quê. Dizem bastante coisa. Não estaria ele querendo fazer o mesmo com a Neo Grid? Qual a sua visão? A minha visão sobre fofoca é zero. Tá? Então, se eu não tenho visão nenhuma sobre isso, não propago, não me perco e não me vinculo a Dizem, certo? Teve um cara no canal que eu gosto de reforçar aqui. Essa foi engraçadíssima. O cara veio para mim falar que a App Vida ia ter um sério problema porque ele viu uma matéria que tinha problema com SUS e bababá e não sei o quê. Aí eu falei, olha, tudo bem, direito seu e tal. Ah, acredita nisso, eu só não acho que é a fonte. A fonte era a revista Piauí, tá? Nada contra a revista Piauí, mas não é uma fonte de onde eu tiro minhas informações empresariais. Só isso. Ah, estão dizendo lá na Piauí e tal que a empresa vai falir porque ela tem rolo com SUS e bababá. Eu falei, olha só, eu entendo do teu lado. Acho super respeito. Falei a frase clássica que eu falo para todo mundo que dá uma dessa comigo. É uma prerrogativa sua acreditar nisso. Eu entendo perfeitamente. Mas eu estou tranquilo com a operação. Ah, você não está entendendo. Eu falei com um amigo meu e ele é médico e tem o MBA e ele falou e confirmou isso. Eu falei, ótimo, é o seu amigo. Eu sinto muito, eu não conheço o seu amigo. Não sei qual é a fonte que ele tem de informação, mas eu baseio a minha tomada de decisão em dados efetivamente empíricos, fundamentação. Respeito sua posição, mas eu estou tranquilo com a operação. O cara me xingou de tudo e me bloqueou no Instagram. Eu não entendi, eu bloqueei, bloqueei, eu não entendi. Tipo assim, por quê? Eu vou correr atrás de você e falar, é o que eu imagino. Mas assim, o cara me bloqueou, me xingou de tudo e me bloqueou no Insta. Assim, é esse o lance. Aquela operação ali, seis meses, um ano depois, deu 140x de lucro, por cento de lucro. É aquela história, sim, gente falando, tem o tempo todo, de tudo quanto é coisa. Tinha gente falando que a Evergrande da China ia acabar, ia ser a crise em 2018 de novo. 2008 de novo. Não aconteceu. Tinha gente falando que era o apocalipse do mercado do governo Bolsonaro em 2019, no começo de 2019. Não aconteceu. Mas assim, a quantidade de caixa de cerveja que eu ganho apostando a esse tipo de coisa é impressionante. Ganhei uma caixa de cerveja porque disseram que o Bolsonaro ia ser impeachment. Eu falei, olha, acho eu que não. Isso lá no começo do governo. Mas eu aposto uma caixa de cerveja. Vamos embora. Pau. Caixa de cerveja para o cara, não tem problema. Você quer dar seu dinheiro para mim? Dá seu dinheiro para mim. Não tem rolo. Então assim, essa ideia de se basear em gente estar dizendo, por favor, tem que parar com isso. Se fosse algo claro, teriam fundamentação para te dar, certo? Se a pessoa sabe, olha, temos um problema aqui. A pessoa vira para você e fala, é isso, isso e aquilo. Quando eu fiz a primeira análise da Magazine Luiza, eu falei, olha, a margem está reduzindo. Isso daqui não está indo em um caminho sustentável. Pode ser que não aconteça nada, mas olha a margem. Olha o andamento deste negócio. E bibiribabiribup estamos aqui. A la cinderela. O caso da Cielo, avisei que o mercado está derretendo. Deu uma recuperada agora e está todo mundo oba-oba. Aquilo ali vai continuar derretendo, porque aquilo ali é Kodak de novo. Mas a pessoa te mostra exatamente o que tem. Quando a galera começa a falar, olha, eu acho que talvez, é, não sei, mas olha, a gestão me parece. Mas, meu amigo, me dá um fato de verdade, que daí eu te digo se faz sentido ou não faz sentido. A empresa é caixa líquido. Certo? Então, assim, eu duvido que o cara tenha jogado a empresa no mercado para tomar uma derretida do preço do ativo e aí vender com desconto. O cara entrou para tomar um preju. Ele vai sair lá em cima, não. Ele resolveu deixar derreter a empresa para daí fazer o flip dele e tomar uma cacetada de preju. Cuidem, por favor, com essa vibe do A Lot of People are Saying. Muita gente está dizendo. Muita gente diz bastante coisa. Muita gente diz que tem um grupo que diz que a terra é flat, tem um grupo que diz que eleição no Brasil é fraudada, tem um grupo que diz que foi golpe o impeachment da Dilma, um processo claramente descrito na Constituição. Bicho, tem gente pra caramba falando uma cacetada de asneira. Então, assim, por favor, cuidem com isso. Enquanto não tiver evidência empírica, factual, algo de fato que você consiga comprovar, por favor, por favor, por favor.